No Tag de Volta, galera, temos que falar sobre o seu travante que o Grêmio está buscando no mercado, exatamente um atacante de 20 anos de idade. Vamos falar mais sobre ele, mas antes quero falar pra vocês da aposta ganha que eu preciso que vocês se cadastrem aqui no link do comentário fixado pra dar aquela força de graça, tu vai lá, te cadastra grátis, só tu tendo aí mais de 18 anos, tu já consegue te cadastrar e tu ganha 5 reais lá pra tu brincar à vontade. Então vai na aposta ganha, é a casa de apostas confiável que patrocina o Brasileirão, inclusive, tem saque rápido via Pix, tem cotações altíssimas e com 1 real tu já começa a apostar de barbada, gurizada, vai lá, tu fortalece e ajuda o NoTag aqui, beleza? Vamos falar então sobre Matias Arezzo, exatamente, Matias Arezzo tem 20 anos de idade, é o jogador que hoje está no Penharol e ele serve aí como uma alternativa pra compor a falta de Luicito Soares, que deve deixar o Grêmio no final do ano. O Arezzo, ele começou como ponta, mas se consolidou aí como centroavante e hoje então com seus 20 anos de idade ele vive uma ótima temporada no Penharol, é uma jovem promessa do Uruguai, inclusive. O jogador tem 16 gols em 27 jogos, com uma curta passagem aí pela Europa, ele chegaria em Porto Alegre como parte do combo que o Grêmio pensa para substituir o Soares. Lembrando que o Grêmio não deve trazer apenas um jogador, deve trazer mais jogadores. Essa informação vinda lá do César Cidade Dias é de que Matias Arezzo é o nome que o Grêmio deseja. Além do nome do Matias Arezzo, tem o nome de Bruno Henrique também que está sendo cotado para ser reforço do nosso imortal. E a procura do Grêmio pelo jovem Matias Arezzo confirma também uma outra informação que o Grêmio vai montar um grupo de opções para compor então a saída de Soares. Porque pensa grande, pensa em nomes que já são consolidados, como Bruno Henrique e pensa em nome como o jovem promessa, que é o caso de Matias Arezzo. Lembrando que nessa próxima janela o Grêmio deve também liberar alguns jogadores, um deles é o Iturbi, então o Grêmio vai precisar ser criativo para essa próxima janela. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e vai na aposta ganha, fortalece lá que é para ajudar a gente. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!